O nosso vídeo já vai começar. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Opa, Silvio Lino! Fala, Antônio! E aí, cara? Tudo tranquilo? Tudo de boa, mas tô vendo que você tá muito triste, rapaz. É, pô, tô meio desanimado aí com as coisas aí, sabe? O que tá acontecendo? Não, é porque eu comprei esse carro aqui, sabe? Tudo aqui, comprei esse carrão aí. E o que é que tem? Você já tá feliz com o carrão desse? É, é, o carrão é bonito, né? Pepeca Móvel, né? O que tu botou Pepeca Móvel o nome do teu carro, meu irmão? Botei, cara! O carro é meu, né? Eu boto o nome que eu quiser, né? Aí eu botei o nome de Pepeca Móvel aí, mas tomei pra baixo, desanimado, sabe? Por quê, Silvio Lino? O que foi? O que tá acontecendo? Tu devia tá feliz, filhinho, com o carrão desse aqui. É, pô, assim, sabe? É porque assim, até agora assim, eu comprei o carrão, tudo e tal, mas tô sem sorte, pô. Por quê? Rapaz, tô numa maré de azar danada, só pode ser, filhinho. Só pra tu ter uma ideia, tô com esse carrão aqui com a Pepeca Móvel, mas até agora eu não peguei uma mulher sequer, rapaz. Uma mulher eu não peguei, filhinho. Mas, rapaz, por que tu não pegou nenhuma mulher aí? Rapaz, não sei, isso é uma maré de azar. Só pra tu ter uma ideia, pra tu ver como a situação tá feia. A única mulher que andou aqui na Pepeca Móvel foi a dona Zefinha, rapaz. Mas, Severino, rapaz, tu pegou a dona Zefinha? Não, pô, que com a última pegadora? Dona Zefinha tem noventa anos, tu acha que eu ia pegar? Não, pô, eu botei ela no carro, fui pra levar ela pro hospital, pô, a bichinha tava quase morrendo. Aí eu levei ela, foi a única mulher que eu botei nesse carro que eu peguei, rapaz, quer dizer, que eu não peguei. Tu com essa forma de pegador todinha, Severino? Tu não tem nenhuma mulher, não? Rapaz, eu não vou mentir, não, sabe? Eu tenho aí uma mulher aí, sabe? Aproveita aí, chama ela pra dar uma voltinha no Pepeca Móvel. Rapaz, não dá não, pô. Não dá pra levar ela não, porque ela é casada, entendeu? Bicho, tu tá se metendo com mulher casada, meu amigo. Não, pô, assim, tô aí, não tô, né? Porque assim, a bicha é bonita, sabe? É um espetáculo, uma formosura de mulher toda linda, rapaz. Vive, sabe, insistindo, dando em cima de mim e tudo, aí eu não resisti, né? Ah, então no caso foi ela que te procurou. Foi, pô, foi ela que procurou, rapaz, aí eu não resisti, né? Eu acabei pegando aí, aí nós já tájuntos aí, já tem uns seis meses já que nós tá no ralo e rola aí, rapaz. Severino, seis meses que tu tá pegando essa mulher casada, Severino? Botando canganar no corno. Pois é, né, rapaz, pra tu ter a ideia, né? Seis meses aí, rapaz. Ô, Severino, por que ela não larga do corno pra ficar contigo? É, rapaz, eu não sei, né? Eu já falei pra ela, né? Pra ela deixar o corno lá e só ficar comigo, rapaz. Mas até agora, nada, sabe? Eu acho que ela tá te enrolando, Severino. Não, eu também acho, pô, eu também acho. Mas, ó, na próxima vez que eu encontrar com ela, eu vou exigir que ela termine com o corno só pra ficar comigo. Tu vai ver, eu vou exigir isso. Ô, Severino, vai lá e resolve isso agora. É mesmo, né? É, é, pô. É, não, eu vou resolver isso agora. Mas, ó, Tião, é porque eu tô meio que preocupado com o bichinho do corno, rapaz. Eu acho que ele vai ficar triste. Severino, se fosse contigo, tu acharia que ele teria pena de tu? É, né, eu acho que não, né? É, é, pô. Vai lá. É verdade, é verdade. Mas, Severino, me diga aí. Quem é o corno? Rapaz, o corno é tu. Sou eu? É. Tu tá pegando a minha mulher, Severino? Na verdade, assim, né, ela que tá me pegando e que tá me enrolando também, sabe? Enrolando como? Não, é porque ela disse que ia terminar contigo pra ficar comigo e até agora nada. Cês mesmo, enrolando. Ela disse isso? Disse. Ah, bicha safada, Severino. Pois eu vou acabar com a festa dela agora. Ô, Cheio, tu vai fazer o quê, tio? Vou expulsar ela de casa agora. Ô, Cheio, é, mas tu tem que fazer isso mesmo. Não, cê tá certo, tá certo. Tem que expulsar ela de casa mesmo, já se viu. A mulher fica botando chifre, rapaz, enrolando você, botando chifre. Tem que fazer isso mesmo, cê tá mais que certo. Bota ela pra fora. Pois se prepare, viu, Severino. Quer raibocar ela é você agora. Eu? Você. Severino, essa mulher é cara. Eu gasto mais de dois mil reais por semana. É mesmo, é? Mãe, é dois mil reais só pra ela ir pro shopping, só pra ela ir pro salão. Só isso, só pra isso. É dois mil contos. Rapaz, ela gasta isso tudo, é? Isso tudinho. E quem vai bancar isso tudo agora? Sabe quem é? É você? Rio? É, sim. Não, pera aí, tio. Quer saber de uma coisa? Rapaz, quer um conselho de amigo? Sim, diga. Quer um conselho de amigo? Eu acho melhor tu não separar não. Não, mas vou lá separar sim, eu vou calar tudo isso agora. Não, pera, não, mas deixa eu te explicar por quê, ó. É melhor tu não separar não, pô. Por quê? É, ó, tio, me diz uma coisa. Tu gosta dela? Severino, eu gosto. Eu gosto daquela mulher assim. Tu gosta muito dela mesmo? Eu amo aquela mulher assim. Ah, é? Ó, tio, então vamos fazer o seguinte. Como eu sou teu amigo, eu sou teu amigo de verdade mesmo, ó. Eu não vou mais pegar tua mulher não. Vai não? Vou não, vou não. Vou terminar com ela, viu? Vou terminar com ela, é. Vai mesmo? Vou, vou mesmo. Isso eu vou fazer por você, porque nós é amigo, rapaz. E tem mais, vou até ligar pra ela aqui na sua frente, pra você ver que eu tô falando um negócio sério aqui. Deixa eu ligar aqui pra ela. Ó, pera aí. Tá chamando. Alô? Oi, Rosalinda, tudo bom? Ó, tô ligando pra dizer que tá tudo terminado entre nós, viu? Que eu não quero mais saber de você, que na verdade eu te odeio. Nunca mais olhe na minha cara. Quando passar por mim, desvio o caminho, viu? Xai, não me liga mais não. Pronto. Pronto, vou até bloquear ela aqui, rapaz, pra não ter nem conversa. Pronto, terminei com ela. Pô, Severino, você fez isso mesmo. Você é um amigão mesmo. Pois é, rapaz. Ô, valeu. Pronto. Vamos lá, Severino. Pode ir lá agora. Vou lá dar um beijo nela agora. Pronto, isso. Vai lá assim fazer com ela. Vai lá, Severino. Ó, isso mesmo, rapaz. Vai lá, rapaz. Que foi? Tu acha mesmo que eu ia ficar bancando uma mulher cara dessa, rapaz? Tu é doido, homo? Não sou besta não, rapaz. Oxe. Tá doido? Sabe de nada, inocente. E acabou o nosso vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo pra dar aquela força no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.